Pra quem mora no morro, pra quem vive nas encostas Quando o diabo faz fogo, pra onde desviou as costas Pra quem vive na surdina, onde a luz não ilumina Onde a morte começa, onde a vida é comigo Nesse barro pra cair, eu não me canso de avisar Que ele não tem a operaria, não tem coluna pra apoiar Ah, eu não quero ver o dia Dessa zona desabar Pra quem vive nos escondos, sem coisinhas, sem paixão Sem mel, sem céu, sem sonho, com coração na mão Pra quem tá no fim da fila, tá com decurso em saída Tá perto da graça, tá ganhando mais ferido Esse barro pra cair, eu não me canso de avisar Que ele não tem a operaria, não tem coluna pra apoiar Ah, eu não quero ver o dia Dessa zona desabar Vai desabar Não dá pra viver lá Vai desabar Não dá pra viver lá Segundo Viva! 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 Pra que morar no morro? Pra que viver nas encostas? Onde o diabo faz fogo? Pra onde Deus viram as costas? Pra que viver na surdina? Onde a luz não ilumina? Onde a morte começa? Onde a vida termina? Esse barrado vai cair Eu não me canso de avisar Ele não tem a alternância Compre coluna pra foiar Ai, eu não quero ver o diabo Nessa zona desabar Vai em cima, agora? Oh, 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 vai desabar Oh, 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 não dá pra viver, lá Vai desabar Oh, 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 não dá pra viver, lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL